A CIDADE NO BRASIL Isso é a Rádio Atenção! Não, não me representam! Vocês têm que ter respeito à população, é isso? Não, não me representam! Não, não me representam! A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 E no mínimo é inconsequente um parlamento aprovar um reajuste para os vereadores nesse clima de tensão de enfrentamento de 103%, onde nós temos uma pauta onde o governador nem nos recebe para negociar. Então, é no mínimo indignante que ocorra isso no parlamento de Limeira, nesses termos que ocorreram aqui hoje. Rony, você votou? Por favor, fala isso para o registrado. Por favor, agradeço a sua senhora. Obrigado, gente. Encerra a sessão! Encerra a sessão! Encerra a sessão! Encerra a sessão! Encerra a sessão!